Oi, pessoal! A Prof. Jane está de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo, a Prof. vai explicar uma brincadeira que vocês vão realizar aí na casa de vocês, tá bom? Para essa brincadeira, o que nós vamos precisar? De dois potes. A Prof. pegou um potinho aqui na casa da Prof. E também peguei a minha cartola, tá bom? Então, vamos lá! Em um potinho, vocês vão escrever ou vocês vão pedir para a mamãe imprimir todas as vogais, tá bom? Todas as vogais. E no outro potinho, vão ter as consoantes, aquelas que a gente já trabalhou, que são B, C, D, F, L, M, P e R, tá bom? São as consoantes que a gente já trabalhou. Então, aqui vão ter as consoantes e aqui vão ter as vogais. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar aqui uma vogal, tá? Eu tenho aqui uma vogal. E eu vou pegar uma consoante. Que vogal é essa daqui? É a letra A. E eu peguei uma consoante, que é a letra B. Como que ficou? Juntei e ficou como? BÁ. Muito bem, BÁ. Vou pegar outra vogal. Que letrinha é essa daqui? Letra E. Vou pegar uma consoante. Que é a letra C. Como que ficou? C, né? Muito bem, vou pegar outra vogal. Que vogal é essa? U. Agora vou pegar outra consoante. Letra P. Juntei as duas, fica como? PÚ. Muito bem. E assim vocês vão fazer com todas as outras letrinhas que estão aqui, tá bom? Essa é uma forma de vocês aprenderem ainda mais, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa atividade. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau. Tchau.